Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Olha, chegou uma droga nova aí, que é a K9, uma super droga com efeito zumbi A pessoa vira zumbi e é um grande problema social Ela é três vezes maior do que, pior do que maconha, do que cocaína, do que qualquer bosta que existe por aí Essa matéria tá aqui no Folha Vitória Pra você que acha que droga é só uma onda Se você encontrar isso aqui, você vai virar zumbi Tá bom? Eu espero que você vire mesmo pra você aprender Essa é a droga, nós não temos... a pessoa não tem... olha aqui Tá aqui a matéria, tá aqui o título, vamos lá Então, K9 é uma super droga com efeito zumbi, liga alerta da polícia do Espírito Santo Entorpecente, tem níveis de THC centenas de vezes mais elevado que os da maconha Que pode causar psicose ou convulsões As pessoas dizem, ah, eu fumo maconha, é uma onda, não faz mal, mas é um problema social É um crime, fumo maconha E é algo que tá presente em diversas classes sociais O rico, o pobre e algumas... todo mundo fuma maconha Não tô fazendo apologia, não tô naturalizando Eu tô dizendo que é uma verdade Mas aqui... que... o que tá dizendo que é uma droga mais forte do que a maconha E provavelmente do que outras drogas Então vamos ver Na última semana um sinal de alerta foi ligado em todo o Brasil Por conta do consumo de um entorpecente conhecido como K9 Que dentre os efeitos leva o usuário a um estado de psicose e confusão mental intenso Os que lhe rendeu a monenclatura de super droga zumbi No Espírito Santo ainda não há registro de apreensão dessa droga Mas em outros estados, como São Paulo e Goiás, o entorpecente já faz parte de círculo de usuários O que deixa a força de segurança Capixaba em alerta De acordo com o responsável pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos Delegado Tarcísio Ottoni A droga já é uma velha conhecida nos Estados Unidos Mas só agora cruzou o Atlântico para o Brasil Essa droga tem chegado agora no Brasil Principalmente na zona leste de São Paulo No Espírito Santo fazemos o monitoramento constante de novas drogas pelo DENARC Nos Estados Unidos ela é conhecida desde o ano de 1990 como AP, como Éspice Mas por aqui ganhou esse nome de K9, K2 ou K9 As chamadas droga K, explicou o delegado Segundo o delegado, como muitas outras drogas sintéticas O K9 começou com outro propósito Ele explica que droga foi manipulada em um laboratório da Carolina do Sul E procurava tratar dores de paciente em tratamento de doenças como câncer e AIDS Olha só, o que acontece é que de lá pra cá a droga se popularizou entre os usuários recreativos Se tornando um entorpecente de abuso Assim como outras substâncias como fentanil e oxidona Super droga não é maconha Por tratar de uma droga fumada e quase sempre misturada a cannabis O K9 ganhou o nome de maconha sintética Mas como avisa o delegado Tarsísio Otônio De maconha ou entorpecente não tem nada Segundo ele, ela é uma droga líquida Que é borrifada em uma erva seca Podendo ela ser maconha ou qualquer outro tipo de planta ressecada E que os efeitos são muito mais intensos e perigosos do que a cannabis É um líquido É um líquido Que o traficante Borrifa E vende como se fosse uma maconha mais potente Mas de maconha não tem nada Os produtos químicos da droga ligam os mesmos receptores ao THC no organismo Mas de forma bem mais acentuada A maconha tem um nível de THC por volta de 4 a 6% Já essa droga tem níveis centenas de vezes mais potentes De acordo com o delegado Os efeitos apresentados por esses níveis delegados de THC É que garantiram à droga o apelido de zumbi Ou que o entorpecente tem sido proibido Até pelo tráfico de drogas Olha só O próprio tráfico de drogas não quer droga Porque provavelmente deve trazer problemas para eles também Ela causa hipersonolência E aí a pessoa não consegue comprar Comprar psicose, confusão mental, confusões E pode ser letal já no primeiro uso E aí a pessoa fica doida no primeiro uso No primeiro dia E não vai poder comprar os outros dias Então é uma loucura Vamos ver o que Me perdi Vamos ver mais Então ela é perigosíssima Esse é o Vamos lá ver aqui A droga comum O delegado Tassi Sotoni Afirma que a droga de segurança do Espírito Santo Realiza Realizam Realizam A catalogação sistemática de todas as drogas Aprendidas no Estado Mas os entorpecentes sintéticos Tem uma peculiaridade que dificulta esse trabalho As drogas de comum Apreensão como maconha, cocaína e crack São de rastreio mais facilitado Pois os países de origem já são conhecidos Mas a droga sintética Como a K9 Pode ser enviada pelo correio ou serviço postal O que acaba descentralizando sua origem Esse é um complicador Mas estamos sempre monitorando o catálogo E catalogando essas drogas Somos vizinhos do Rio de Janeiro São Paulo, Minas Gerais Caso essa droga surja Saberemos como nivelar e monitorar Então é uma droga nova Perigosa Fique atento aí A isso Você que tem filho Você que tem algum parente Que é usuário de drogas Ele pode estar usando essa porcaria Que a vida dele está virando um inferno E a sua também Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais Obrigado